A frequência entre o rio Lugela e a bacia do Licungo. A situação está feia na ponte sobre o rio Licungo. Já não é possível passar viaturas. Entre os escombros, a população do baixo Lugela procura chegar a Mucuba, lugar seguro a esta altura. Uma vez mais está aumentando a qualidade do rio. O que é que aconteceu exatamente? Aconteceu muita coisa. Desaba de casas precárias. Não são casas que só são melhoradas. Como é que é a situação lá? Está muitíssimo pior mesmo. Por quê? Porque está em cheiro cada vez mais. E as pessoas ainda estão aí ou estão a sair todas? Outras pessoas estão a sair, outras estão aí também. Aqueles que não conseguem, né? E do lado de Mucuba, agravou-se a situação da ponte sobre o rio Ligungo na Estrada Nacional Nº 1. O outro encoste ruiu ontem à noite. Por definitivo, não há transitabilidade e nem previsão de quando vai ser restabelecida a ligação rodoviária entre a cidade de Mucuba e o posto administrativo de Mugeba, no distrito de Mucuba, província da Zambésia. A ponte ficou sem os encostes e, por via disso, não é possível ter acesso ao tabuleiro. Ao que tudo indica, avaliar pela pressão da água e que também a própria infraestrutura pode desabar a qualquer momento. Caminhões e autocarros que saíram ontem de Maputo, Tete, Manica, Beira e Kilimani não conseguiram passar para o norte. Maior parte recuou para Kilimani. Assim vai Mucuba, debaixo de chuva intensa, com enormes dificuldades de trabalho. A cidade parou literalmente para assistir ao fenômeno, tido como inédito para os cidadãos vencidos depois de 1971. Cadre Zacarias e Tito Soares, a partir de Mucuba.